Olá pessoal, estou aqui com o Carlinhos. O Carlinhos mora em Maçapê, como vocês sabem. O Maçapê fica no sertão do Ceará. Qual é o sertão ali da Diapaba ou como é ali? É região de Sobral. É a 18 quilômetros de Sobral. Pois é. Mas lá é sertão, né Carlinhos? No sertão, lá é sertão. E eu não poderia ter essa conversa com ele, porque o Carlinhos, se tratando dessa questão de cisterna, ele tem muita história para contar sobre isso. E é muito importante essa conversa com ele para vocês conhecerem mais o valor de uma cisterna, a importância de uma família que vive no meio do sertão ter acesso à água através de uma cisterna. Só lembrando que a cisterna, pessoal, ela é ancestral. Antes de Cristo, isso há 5 mil anos para trás, já existiam formas de acumular água nesses reservatórios. Então, Carlinhos, primeiro assim, agradecer por você conversar conosco sobre isso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da história. Pode até começar lá da roça mesmo, mas depois vindo mais sobre o cisterna. Fique à vontade. Tranquilo. Eu nasci e me criei no sertão nordestino, aqui no Ceará. Eu sou um cidadão, tenho 53 anos de idade. No início da minha vida não foi fácil. A única água que tinha da minha casa para o açude, era 3 quilômetros de distância. Então, tinha perigo de seco, ficava ruim, a gente botava água, não dava direito para o consumo. Às vezes só dava para cozinhar comida e beber, não dava nem para tomar banho. Então, a gente conseguia botar 4 latas d'água até meio dia, mas na cabeça, andando a pé. O sofrimento era grande. Na época, eu tinha 14 anos de idade. E lembro demais, hoje, do tempo daquele tempo para hoje, com a mudança que tem. No programa da cisterna, que começou em 2002, o Barrio Rarim em Cachá, em 2003, deu uma importância muito grande e ajudou muito o sertanejo que tem dificuldade em casa. Imagine o quanto uma cisterna é importante no terreiro da casa de qualquer pessoa. de nós do Nordeste, que só valoriza quem sofreu e sabe que tem aquela necessidade, né? E sabe que é necessário. Porque eu não tinha nenhum conhecimento e eu quase não fazia a cisterna lá em casa, porque eu não tinha nenhum conhecimento. Mas a mulher queria muito, eu contei essa história para o Raimundo, aí fiz a cisterna. E no outro ano, eu queria que eles me dessem, era outra, mas não deram mais. Mas com o tempo, veio a outra de 52 mil litros, eu abracei. Veja como eu tenho água lá em casa suficiente. Toda vez que eu tiro água da cisterna, eu me lembro de tanta dificuldade de água que a gente já passou. E os políticos, naqueles tempos, nunca criaram um programa deles para favorecer para obesa nenhum. O pobre não tinha essa chance. E Sérgio Tuzano para cá, que sempre ajudando. Vamos supor, isso foi do tempo do Lula para cá. E o Lula nasceu no sertão, sabe o que é, vamos supor, assim, pariando com nós. Ele disse que tomou café com farinha. Eu ouvi ele falando lá dentro do congresso. Eu nunca vi ninguém dizendo isso lá, só o Lula que eu vi. Então, ele é um cara pobre, conhece muito da realidade, conhece a vida do sertanejo. Ele achou que o programa Um Milhão de Cisternas era muito importante. E ele também passou fome e passou sede. Sofreu sede pegando água de longe. Imagina o quanto é importante ter uma cisterna perto de casa. É nem tanto que muitas vezes, quando eu almoço e bebo uma água boa, a primeira pessoa que eu me lembro é a do Lula. Isso foi o programa criado por ele, o Programa Um Milhão de Cisternas. Que reajuda de igreja, veio dos outros países, de todo canto teve parceria. Foi um grande projeto aqui para nós do Nordeste. Só que não é todo lugar que pega, só pega na parte mais que tem semiárido, né? Região de seco. E eu trabalhei 17 anos nesse programa. Mas o rapazinho que entrou aí, disse que para ele, cisterna é um lixo. Ele não valorizou isso não. Então, agora mesmo está acabado, não existe. Eu conheço muito cidadão que às vezes precisa de cisterna, me procura, porque eu trabalhei muito, achando, eu digo, não, não tem não. O governo acabou o programa. E as casas que são sendo construídas agora, a do onde nós moramos, até aí, há dois anos atrás, quando tinha, toda casa tem cisterna, mas que são construídas de dois anos para cá, mas já não pegaram mais, porque não tem mais o programa. Aí pode ser que um dia eu volte, a gente espera. Eu valorizo uma cisterna e faço com todo amor e gosto, e dá certo, porque eu sei que é importante, perto de uma casa de qualquer pessoa, o Raimundo aqui também já tem um conhecimento bom. Eu vim para cá foi em 2013, Raimundo. Foi em 2013. Tem um aqui feito na casa dele, ainda está perfeito. Fiz uma para o Zé Irmão dele, também está perfeito. E fizemos outra para ele beber, que também está perfeito ainda. Ricardinho, no início você falou que a vida, quando você era jovem, era muito sofrida. Você falou que a roça era bem longe de casa. Como é que você estoura aí? É, a gente quando trabalhava longe de casa, a gente levava, se arranjava nos matos, dormia, armava as redes nos pau mesmo no período da semana, trabalhava cinco dias, aí a gente voltava, ia segunda de manhãzinha, trabalhava a semana, água, a gente subia um serrotinho assim, pegava água no olho d'água que tinha, bem pouquinha água, mas era boazinha, água de dentro da serra, muito cristalina, água boa mesmo, da gente beber para tomar banho. Aí era pertinho, não era longe não, essa água. Pertinho da roça? Pertinho da roça, talvez desse uns cem metros, cento e cinquenta metros, o mais longe. Mas a distância da roça para a sua casa? É, a distância da roça para a minha casa era seis quilômetros. E vocês iam de quê? Nós íamos a pé e voltávamos, levávamos o bagulho, amarrávamos o saco com as redes, as coisas, dividia, eram cinco, seis pinhão, cada qual levava uma parte, a gente levava o mantimento que desse para passar a semana, só voltava sexta-feira. E naquele tempo a vida era assim, não era, Carlinho? Era difícil, era de todo mundo, só vivia da roça, o meio que tinha para o sexto ano a viver era da roça, não tinha emprego, não existia nada não. E nesse tempo a vida desse jeito e ainda não tinha cisterna em casa, aí... Moço, ninguém ia falar. Era complicado, não é? Complicado. E, Carlinho, e essas barragens no ano de seca, elas ficavam a água bem pouquinho, onde vocês iam pegar na lata, como você falou, não é? Às vezes chegavam a secar? Diminuía, diminuía. Diminuía, mas elas teriam uns anos aí, agora foi agora em 2010, 13 para cá, foi cinco anos de seca, secou, só ficou os açudes grandes mesmo, essas barragens onde a gente pega a água secou quase tudo. Porque hoje tem abastecimento, quase toda barragem tem encanação d'água, né? Tem abastecimento de água. Lá mesmo onde eu moro tem a cisterna, ainda tem água do Cisar encanada lá em casa, desde essa barragem, que ela está no lugar todo, e até onde o Chiquinho mora aí tem. Todo canto, eles colocaram água, em todo canto. Mas não é muito boa para beber? Não. Não tem quem beba, assim, é dificilmente, quando a gente mora perto dessas pessoas que não tem cisterna de sexto tempo para cá, a pessoa dá água para beber. Então, cisterna de 16 mil litros só para beber e cozinhar, a gente não usa a metade, né? Porque a água do Cisar é de açude, o pessoal não presta para beber, porque banha animal dentro, né? E tem uma parte do pessoal lava roupa dentro. É muito cebosa água. Mesmo tratada, uma pessoa não... De primeira a gente bebia, porque era o apelo que tinha. Ou bebia ou morria de sede, né? Mas... E às vezes, moço, no começo do inverno, que dava aquelas primeiras enxurradas, e se aquelas lamas para dentro, todo troço de cia para dentro, adoecia muita gente. Mas hoje mesmo, pelo menos, meus meninos, quando ainda começaram a beber um pouquinho do açude, só viviam doentes, depois que pegam a água da cisterna, e pronto. E bem entendido também, a água de cisterna é boa, mas a casa que colhe a... que capita a água para dentro da cisterna, tem que ser uma casa muito bem cuidada, o telhado, o dono tem esse cuidado de não deixar inseto nenhum se arranchar em cima da casa. Rato, tipo de inseto, nem deixar a gata andar em cima, nada, nada. O telhado tem que ser... Bem cuidado. Bem cuidado, viu? Para você ter uma água de qualidade, e essa cisterna, de seis em seis meses, você tem que lavar. É água de qualidade para beber, água só é para seis meses. Aí, no início do inverno, você lava a cisterna de novo para pegar água para seis meses de novo. E ainda tem que filtrar, é importante. É, você filtrar, ela bota na geladeira para beber. Então, a gente bebe, para a gente, a gente considera a água mineral, né? Água muito boa. Ninguém nunca sentiu, assim, mais problema sobre a água da cisterna. Nunca ouvi falar, não. Carlinhos, eu lembro que em 2000, 2000, por aí assim, em 2002, o prefeito aqui de Esperantina, por exemplo, ele dizia que cisterna era morada de rato. E eu vejo tantos comentários sobre isso, de representantes públicos que não tem esse olhar mais, mais de compaixão para os mais pobres, principalmente os sertaneiros. O que você acha desse tipo de visão, de preconceito, como é que é isso? É, porque ele é um cidadão bem sucedido, né? Nasceu, se criou, nunca passou por dificuldade nenhuma na vida e não conhece a vida do sertão. Porque se ele tivesse carregado água na cabeça, três quilômetros com a lata d'água na cabeça, moço, não é fácil, não. Se ele tivesse uma cisterna só para ele pegar o balde, meter dentro e encher a vazia dele lá para filtrar para ele beber, para ele era muito importante como é para mim, né? Então, me refiro assim, é porque ele nunca teve uma necessidade, ele nunca passou fome, nunca passou sede, nunca teve dificuldade de trabalhar para viver, por isso que ele diz isso. E, Carlinhos, você tem amigos que trabalham com você, parceiros de construção de cisterna, você quer mandar um abraço para algum deles lá? Se alguém algum dia ver o vídeo de eu falando aqui, eu abraço todos os pedreiros da minha região, da Ibiapaba, região do Catreúice, Itapipoca, esse eu lembro demais, Poranga, Tianguá, Tianguá é a região da Ibiapaba, né? Região de Bela Cruz, Acaraú, então eu tenho conhecido naquela região toda, tem muitas cisternas, Marcos, Morrinhos, Santana do Acaraú, não dá para lembrar tudo não, é muita gente. aqui eu trabalhei até perto de Gijoca, de Jericoacoara, aquela beira de praia, nós fizemos muito cisterna na região da Bela Cruz. Então, se algum dia alguém me ouvir e me conhecer, você vê por onde eu ando, enquanto é importante que esse trabalho aqui, uma cisterna que eu fiz, moço, eu estou fazendo particular, não é por conta de entidade nenhuma, não, tá certo? O cara me contrata, eu faço para qualquer um, se alguém precisar e precisar do meu trabalho e der para me fazer, eu me despontar. Mas agora, só depois da vacina? Depois da pandemia ou quando a gente revacinar, tá bom? Eu quero aqui agradecer o Raimundo, a esposa dele, a Debrinha, a mãe dele, os irmãos dele, tudinho de modo em geral, cada qual a pessoa mais melhor. Eu vim aqui pela uma vez, já vim aqui várias vezes e ainda pretendo vir mais, se Deus quiser. A minha esposa já andou aqui também, achou muito bom, nós ainda não viemos por conta da pandemia, mas se não, nós já teríamos vindo passear aqui de novo. Quando passar, nós... Você acha que já fez quantas cisternas assim na sua cabeça? Você imagina quantas? Rapaz, 17 anos de trabalho, se eu tivesse tudo anotado, eu saberia dizer, né? Mas eu não sei nem chutar, porque eu fiz muitas cisternas nesse período, 17 anos. Trabalhava em invernos e verão, a maioria do tempo. Porque tinha vezes que a gente passava dois, três meses enquanto a entidade prestava conta, nessa é a pulumar para receber outra etapa de novo. Era pouco tempo, aí nós emendávamos de novo. Mas eu não sei dizer não, eu fiz muita cisterna, não sei dizer o tanto não. Carlin, muito obrigado. O pessoal também da região de Sobral, Aracatiaçu, tem um amigo muito grande em Aracatiaçu, que é o Dave. Talvez, não sei, ele é um cara que pesquisa muitas coisas, pode até ser que uma hora ele me ache. Mas tem um que trabalha com você direto lá em Maçapê. Tem o Ivan, meu parceiro, foi meu parceiro nesses 17 anos de cisterna. Ivan, eu já fui nessa casa, na sua casa, eu acho que você lembra de mim, a gente jogou sinuco, perdi para o Carlin todas as partidas, que eu sou bem ruim disso aí. E eu lembro que a gente comeu panelada. Foi. Eu acho que nós não vamos lá comer uma panelada ainda, muito gostosa, viu? Ivan, um abração ao seu esposo, à sua família. Carlin, meu irmão, a palavra é gratidão por tudo. Tudo, desde quando a gente se encontrou, pela obra que você fez, que é uma obra que faz parte da nossa missão como Roça da Libertação. O Chiquinho está ali atrás, olha o que ele está com a perninha cruzada ali. Preocupação zero, né? Chiquinho, não é muito de falar, mas Chiquinho, gratidão também à sua família, a todo mundo. E é isso, pessoal, mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abração a todos vocês. E é isso, as suas palavras. Agradeço a todos, tá? Tchau. Boa gente,